A Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional da Assembleia Legislativa reuniu-se o grupo de trabalho pela primeira vez nesta terça-feira, após o lançamento ocorrido em julho deste ano. Os participantes debateram as estratégias e alternativas para que 10% da população catarinense deixe de passar fome. Segundo um dos membros do grupo de trabalho, Eduardo Rocha, do Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, CEPAGRO, o principal foco é garantir que o combate à insegurança alimentar tenha um orçamento próprio na LOA, Lei Orçamentária Anual, que tem previsão de ser enviada ao Parlamento em setembro. Hoje ela foi aprovada na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentares, essa rubrica, que é Política Estadual de Agricologia e Produção Orgânica e hoje ela precisa de orçamento. Além da CEPAGRO, também participam do grupo de trabalho o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Santa Catarina, o Fórum Catarinense de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Santa Catarina, entre outros. São 600 mil pessoas no Estado que enfrentam algum grau de insegurança alimentar, segundo dados do IBGE. E a preocupação da frente vai além. Hoje existe a fome, que é a falta da comida, a ausência total da alimentação e existe hoje a fome disfarçada de fartura. O que é essa fome disfarçada de fartura? Durante os últimos anos, principalmente na década de 80, o aumento da alimentação industrializada fez com que grande população, parte da população, acessasse alimentos, tivesse acesso a alimentos, só que esses alimentos não são nutricionalmente adequados.